Vê se você gosta. Que é o seguinte, eu... Eu fui no dentista essa semana, né? E ele cismou que eu tenho que botar aparelho. Eu falei pra ele o seguinte, vamos fazer uma chapa. Fizemos uma chapa e constou um pequeno problema na arcada. Mas eu fiquei encucado com essa história, eu não vou botar aparelho com esse cara. O que que eu vou fazer? Eu vou em outro. Porque vai que não dá problema. O meu outro dentista falava, seu dente é uma rocha. O meu outro dentista falava, seu problema não é dentista. Seu problema é um arquiteto. Pra refazer o projeto da boca. Mas o problema tá nele, não tá em mim, cara. Eu olho, você... Olha, tô com algum... Nada? Nada. 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 Obrigado.